Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Alguns amigos entraram em contato com o nosso canal e perguntaram se o governo federal iria reajustar agora as aposentadorias e pensões do INSS. Tudo isso por causa desta capa. Agora sim, é ajuste de salário aposentados, pensionistas e BPC barra loas. Infelizmente, meus amigos, temos mais uma vez que desmentir este bando de mentirosos. Não haverá no momento nenhum reajuste para aposentados, pensionistas, tampouco o BPC barra loas. O que está em estudo no governo federal é um reajuste para o funcionalismo público. E mesmo assim, não vai abranger todas as categorias. Vejam, como vocês podem ver, governo estuda três alternativas para a questão do reajuste dos servidores. Uma das alternativas é aprovar um vale alimentação de R$ 400,00 para todos os servidores da ativa. Neste caso, servidores inativos não receberiam este vale de R$ 400,00. É um desserviço que se presta à população brasileira quando uma pessoa solta na rede um vídeo deste tipo. Agora sim, é ajuste de salário aposentados, pensionistas e BPC barra loas. Só gostaríamos de saber onde esta pessoa viu esta informação. Qual foi o órgão oficial do governo federal que disse que haveria este reajuste. O governo federal já faz uma previsão para o salário mínimo de 2023. Porém, são previsões. Sempre acontece isso. A cada mês que a inflação é conhecida, o governo vai dizendo pode ser que reajustaremos o salário mínimo em 2023 em tantos porcento. No outro mês, quando se conhece a inflação do mês, o governo volta a reajustar. Isso, uma previsão para 2023. Não dizer agora que o reajuste de salários é para aposentados, pensionistas e BPC. Afirmando mais, agora sim. Não é verdade. Isto é um bando de mentirosos que continua ludibriando os aposentados e pensionistas. E a gente vem aqui desmentir todos os dias, porque todos os dias eles soltam novas mentiras. Meus amigos, não tem nenhum reajuste. Vejam que através da política vigente para reajuste de salário mínimo, aposentadorias, pensões e também BPC, só agora em 2023, porque tem que entrar no orçamento da União para 2023, tudo isso. Aí vem este bando de mentirosos, coloca na rede como haverá um reajuste para todos. E agora, agora sim, reajuste de salário. Infelizmente, não haverá. É uma grande mentira. Este pessoal não tem limite. Este pessoal, se possível, passa por cima da própria mãe para conseguir o que eles querem. Porém, nós estaremos aqui todos os dias, se possível for, para desmentir este bando. Nós até já prometemos em vídeos antigos que deixaríamos isso de mão. que cada um procurasse saber o que é verdade ou não. Mas isso iria prejudicar muitas pessoas que não têm bom conhecimento de como funciona INSS, Previdência Social, e ficaria apenas com a palavra deste bando de mentirosos. Este pessoal, que não tem bom discernimento para esse entendimento previdenciário, iria acreditar só neste pessoal. Isto é um bando, um bando de mentirosos. Pessoal, não existe, infelizmente, nenhum reajuste. O governo federal, quando vai dar qualquer reajuste para aposentadorias, pensões, BPC, salário mínimo, já coloca no orçamento da União do ano seguinte. O governo não pode, de cabeça, dizer, eu vou dar agora 20% de reajuste para tal categoria, ou para aposentados, para BPC, barra louas. Isso tem que constar, porque senão o governo vai ser acusado de pedaladas fiscais, passar por cima da lei de responsabilidade fiscal, furar o teto de gastos. Tudo isso precisa ser a luz da lei. E essas pessoas, aliás, este bando, que é um bando de mentirosos, continua enganando, ludibriando, ganhando rios de dinheiro em cima do sofrimento das pessoas. Porque um cidadão que está precisando de dinheiro, está sacrificado, ajudando filhos e netos, quando lê uma matéria dessa, cresce uma esperança. Meu Deus, graças a Deus, eu vou ter um pequeno reajuste. E eu vejo até pessoas que entram no canal dessas pessoas, dessas mentirosas, agradecendo. Muito obrigado, doutora. Doutora na mentira, só pode ser. Doutora? Não terminou o primeiro grau? Como é doutora? Hoje qualquer um é doutor, hoje qualquer um é advogado, Hoje qualquer um é a pessoa mais importante do país. Porque este pessoal é, é um bando de mentirosos, aproveitadores, desvio de caráter, inescrupulosos. Isto sim. Então, o que o governo federal planeja é um reajuste para o funcionalismo público. E ainda está havendo entraves. Porque o governo federal não queria estender para todo o funcionalismo público o reajuste. Seria só para as polícias, Polícia Rodoviária Federal e Banco Central. Está havendo ainda este entrave. Então, por aí vocês veem, o governo federal não está querendo dar para o funcionalismo completo. Não está querendo de maneira alguma. Está querendo apenas para algumas categorias. E já há confusão. Aí vem uma pessoa e diz que agora sim, reajuste para aposentados, pensionistas e BPC barra Loas. Também faz parte do bando de mentirosos. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.